Vamos lá, a gente vai iniciar agora aqui a aplicação na Jordan A gente vai fazer como eu apresentei pra vocês O BBB da Autac O Bruno agora tá fazendo a preparação do espaçamento dos materiais Pra gente fazer o corte direitinho E começar a aplicação, certo? Esse carro vai ficar bem bonito A gente já começou a etapa de pintura das pinças Em azul metálico Agora a gente vai partir pra cor do carro Márcio, eu vou fazer um efeito Márcio, eu vou fazer um efeito Márcio, eu vou fazer um efeito Bom rapaziada, então vocês viram aqui agora A finalização da Jordan Certo? No BBB Agora a gente vai dar um andamento na N200 No Crusher Graffiti também que tá ficando top de verdade Muito exclusivo Márcio, eu vou fazer um efeito Márcio, eu vou fazer um efeito Bom rapaziada, então estamos sinalizando o nosso vídeo por aqui Dois projetão bem legal pra vocês aí Carros bem diferentes Fizemos essa SUV enorme Que é a Dodge Journey No BBB, certo? E essa L200 que fez uma Essa foi uma restauração, galera De dizendo, né? Essa aqui a gente salvou a nave Então a gente fez aqui no Crusher Graffiti Crusher Graffiti, tá? E foi pra ter também o pitezinho black e tal Os detalhezinhos a mais Pra ficar com um conjunto bem legal, certo? Então é isso, vai deixando aquele like ao monstro aí Não esquece de se inscrever no nosso canal Compartilha com seus amigos aí pra ajudar o nosso canal A engajar mais E eu quero mostrar pra vocês no próximo vídeo As naves que estão aqui na loja A gente tá com uma Bovster 718 Que eu fiz um tempo de estética E tô fazendo agora o PPF, certo? Tem uma Z4 também, zero 2021-2022 Que a gente vai fazer PPF Full Tem uma outra portinha ali Top 1-911-992 O Lava Orange Com uma configuração exclusivíssima KM Híbrida 2022 No vermelho Carmin Configuração única no Brasil E é isso, galera Vai deixando aquele like Outro minuto